Nossa, deu até água na boca. Que bonitinha. Hoje, domingo, vai dar pra descansar? Tá ajudando a mamãe a fazer a janta? Oi, gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo e a Ariane começou fazendo uma salada de... Coração de banana. Desculpa que eu esqueci de gravar porque não tava nos meus planos fazer isso. Aí eu fiz correndo pra não estragar o coração da banana. Ficou desse jeito. Vai saber se é saboroso, não? É a primeira vez na vida que a gente fez e que a gente vai experimentar. Se for gostoso, a gente repete o do dia que tiver um coração de banana e a gente faz a receitinha pra vocês nesse vídeo. É delicioso, eu já experimentei. Eu vou falar como que eu fiz. A gente tirou as cascas do coração da banana. Aí a gente picou bem picadinho. Aí, nossa, deu até água na boca. Piquei bem picadinho. Aí você ferventa três vezes. Troca a água, ferve de novo, troca a água. Na última água, você coloca sal. Colocou sal, aí você vai colocar os tempos. Eu refoguei depois com alho e cebola. Coloquei bastante cheiro verde. Coloquei azeitona, tomatinho. Tiquinho de creme balsâmico e ficou assim, olha aí. Isto é um coração pequeno. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar a joinha. Se inscrever no canal, você andando por inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Vamos pro vídeo. A gente colheu da nossa horta cenoura. E a gente deixou de molho aqui a folha da cenoura. Que a gente tava tentando descobrir o que fazer. E aí eu peguei uma receita da Bela Gil aqui. De um pesto de cenoura. Que eu acho que fica maravilhoso com a folha da cenoura. Eu descobri que a folha da cenoura é muito rica. Depois eu falo pra vocês em que. Tem muitos nutrientes. Muitos. E aí, vamos aproveitar então. Ontem eu coloquei no suco verde. Ficou uma delícia. Coloquei abacaxi, hortelã e a folha da cenoura. Hoje eu vou fazer o pesto e vou congelar também. Vou aproveitar. E vou congelar como tempero. Pra depois pôr no feijão. Enfim, pôr nos preparos da casa. Então eu já tô aqui higienizando tudo. Vou pedir pro Ramon e pra Antonella colherem pra mim uma xícara de manjericão. Porque vai também nesse pesto. Filha, você pode colher manjericão pra mamãe? Enquanto eles estão ali colhendo manjericão. Já lavei aqui a folha da cenoura. E vou processar ela. Então é assim. Eu coloquei aqui a folha da cenoura, né? Vou colocar um pouco de sal. Rosa. Aí eu vou colocar também o manjericão. Eu não sei, gente. Tá tudo a olho aqui, viu? Mas é mais ou menos duas xícaras de manjericão. E duas xícaras de cenoura. Aqui tem muito mais cenoura do que manjericão. Mas tudo bem. Tá valendo. Aí a gente coloca o azeite. Olha. Tentei fazer aqui o pesto de cenoura. Eu vou falar pra vocês. Não gostei. Não gostei da textura que ficou. Ficou esses pedaços aqui. Assim, tipo, a textura ficou muito ruim. E eu tentei bater em dois processadores diferentes pra ver se era a hélice. Achei até que era a hélice que tava ruim. Mas olha, não. Ficou muito pedaçudo e ruim. Não gostei, não. Achei até que era falo. Um fado. Achei até que era... Alô. Não, velho. E um do... O álcool. Achei até que era. Achei até que era. Achei até que era. Que era um apur. Um fado. Um cato. Um cato. Temer, temer, temer. Temer. Temer, temer. 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 Temer a Maria. O que eu tenho. A pênela. A pênela. Tina. O do... A fada. Que bonitinha, está lendo o livrinho dela sozinha, que legal. Vocês viram que a receita de pesto de cenoura não deu certo aqui, e com certeza foi porque a gente fez alguma coisa errada, ou pulou um passo da receita, alguma coisa desse tipo aconteceu. Mas então, se vocês sabem fazer, deixem aí nos comentários para a gente tentar fazer depois de ter uma receita de pesto de cenoura que deu certo, porque é muito legal você aproveitar tudo o que você tem, por exemplo, vai crescer a cenoura, vai crescer a folha, em vez de jogar a folha, tem um jeito de aproveitar que fique gostoso, né? Estou lendo para a minha Frida. Você está lendo para a sua Frida? Que legal, amor. E a Frida está gostando? Está. Que bom. Vai ler qual livro? Esse. Quem está nesse livro? É a Pérola e a Antonella. A Pérola e a Antonella. Olha que legal. Aqui estão comendo feijoada vegetariana, que a Vanderlei, que a mãe da Ariane, preparou. Olha aí. Ela coloca cenoura, batata, coloca alguns legumes. E coloca também aqui de provolone defumado. Aí a Ariane fez esta farofinha com milho e azeitona. E esta salada que vocês já viram como foi feita. Agora elas vão comer assim, e eu vou comer isto que é feijoada, mas esta é com carne, né? Porque eu sou carnívoro. E cara, fica super deliciosa. Ela sempre faz com a carne super limpinha, sabe? Tira toda a gordura. É só carne, feijão e tudo que a feijoada leva. Fala aí, Antonella. Está gostosa a feijoada da vovó? Eu vou comer. Isso. Eu vou experimentar a salada que a Ariane fez do coração de banana. Na verdade, fui eu que pegou porque eu estava meio curioso. Mas depois de ver como está preparado, não sei, não achei que ia ser muito bom. Mas ela fala que é gostoso. É bom mesmo. É bem gostoso. Agora eu vou experimentar a farofa. Porque eu queria só comer a feijoada com carne. E ela falou pra mim, ah, experimente as coisas porque você não as queima, viu? Quando tem carne, é melhor eu comer. Aí, vou experimentar. Do que que você não gostou? Queijo. É cenoura. Olha aqui o queijo. A farofinha é gostosa. Tudo está bom, Maguinha. Normalmente sempre está gostoso. Quem é? Sou o seu amigo novo. Não é. Olha aí pra gente poder conversar. A gente não tem um amigo novo. Amém. Sai! Sai! Se você não abrir uma assoprada, A nossa casa é forte! Sai! 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 Que que tá fazendo aí, Antonella? Vamos deixar sua mãe descansar? Hoje, domingo, vai dar pra descansar? Deu. Tá dando pra descansar? Uhum. Aí parece que você tá muito confortável. Parece. Quem vê isso, não sabe de nada, inocente. Não, hoje foi um dia mais tranquilo. Não foi tão assim, mas foi mais tranquilo. Não foi, Antonella. Com a Antonella pulando aqui no cabrito, mas foi mais tranquilo. Quer que eu leja pra você, Antonella? É assim, é? Tudo é a mamãe. O dia inteiro. O papai pode ir embora, pode subir daqui. Então o papai vai embora, tá bom? Não. Não? Então deixa ele ler pra você. Tá bom, eu vou ler pra você. Tá ajudando a mamãe a fazer a janta? Um rolinho de queijo, mamãe. Um rolinho de queijo. Tem que explicar pra sua mãe bem, bem como fazer a janta. Que ela não sabe fazer. Como é que faz? Um taco de queijo? Hum, que gostoso. Mais um dia de entregas. Eu tô voltando agora. É meia-noite e pouquinho. Teve muita entrega hoje, cara. Então eu tô feliz que tá dando tão certo. O Dom Ramonchus, agora que voltou delivery. Pra quem quiser pedir, temos horário específico das 2 da tarde às 7 da noite, os pedidos. E a gente faz as entregas das 8 da noite até às 11 da noite. Então assim fica muito mais organizado. Fica melhor pra ter todas as medidas de segurança. E pra poder dar o serviço do melhor jeito possível pra vocês. Então eu só tenho que agradecer porque a gente abriu o delivery terça-feira. E até agora tem sido muito, muito bom. Então pra quem quiser, a gente já está funcionando e tem esses horários específicos. E olha o que eu tô falando pra vocês. Estou voltando quase todos os dias, meia-noite. Porque tem muita entrega. Agora tô em casa, já tomei banho. E olha, vou fazer a jantinha. Vou fazer umas quesadillas. Tortilhas com queijo derretido. E vou tomar um chá de hibisco, o que vocês chamam. Que a gente no México chama de água de Jamaica. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar joinha. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau.